Boa tarde a todos. Eu vou pedir desculpa, vou falar deste lado porque eu trabalho numa escola em que quando as luzes se acendem é para iluminar os nossos alunos. O nosso tema hoje é como nasce um empreendedor, porque há uma discussão que ainda não está resolvida até ao fim e que tem a ver exatamente como é que os empreendedores aparecem. Se nascemos empreendedores ou se nos tornamos empreendedores. A posição que eu venho aqui defender, eu acredito e nós acreditamos que as pessoas podem se tornar empreendedoras e é isso que nós vamos aqui hoje defender. Portanto, um empreendedor para nós nasce como outra pessoa qualquer e quando dizemos que um empreendedor nasce como outra pessoa qualquer, resta-nos um problema que tem a ver com o facto então como é que nós nos tornamos empreendedores. E essa questão de como nós nos tornamos empreendedores justifica esta minha partilha. Eu sou psicóloga numa escola, trabalho em orientação vocacional, desenvolvo projetos com alunos do ensino secundário na área da educação para a carreira. E vou tentar justificar a minha ideia a partir daquilo que é a nossa experiência na escola. Porque na escola, numa escola secundária, nós temos muita preocupação com a passagem para o mercado de trabalho. Temos muitas vezes a ideia de que estando numa escola secundária a seguir a nós vem o mundo do trabalho e temos que preparar os nossos alunos para isso mesmo. Nos últimos anos, temos desenvolvido uma série de projetos. Estou a pensar aqui, podia falar do PCFIX, está ali o Pedro Águas que sabe com certeza do que eu estou a falar. Mas porque estamos no Ignite, vou falar de um projeto que desenvolvemos no ano passado, que é o projeto das paletes. E o projeto das paletes foi um projeto de educação para o empreendedorismo que desenvolvemos com um conjunto de alunos da educação especial a frequentar o ensino secundário. Tinha um conjunto de alunos que queriam ir acampar à ilha de Tavira. Tínhamos um problema, tínhamos que juntar dinheiro para podermos ir todos juntos acampar. Eles organizaram-se. A nossa ajuda foi dar uma forma à ideia que eles tiveram e constituíram uma mini-empresa de transformação de paletes. Este era o ciclo de produção. Nesta imagem vêm alguns dos produtos que os garotos produziram e que depois comercializaram para juntar o dinheiro. Já estão a adivinhar aquilo que aconteceu? Fomos acampar e subsidiámos todo o acampamento com dinheiro que foi junto pelos garotos. E nós, equipa técnica, escrevemos no nosso relatório transformamos pessoas que transformam as paletes. E para nós ser empreendedor é isto. Ok. Porquê é que eu estou aqui a falar do projeto das paletes? Porque nós tivemos também a preocupação de tentar comparar o que é que eles eram antes e o que é que eles eram depois. E houve diferenças que nós observámos. Depois do projeto eles eram mais autónomos, comunicavam melhor uns com os outros e com aquilo, com os outros que os rodeiam eram mais curiosos, tinham mais abertura face ao mundo. Então nós dissemos, os nossos alunos depois da nossa intervenção desenvolveram aquilo que grosso modo se pode chamar espírito empreendedor. E foi desta maneira que nós chegámos ao conceito de educação para o empreendedorismo observando aquilo que acontecia com os nossos alunos. Portanto, a partir de determinada altura nós começámos a dizer educar para a carreira é educar para o empreendedorismo e educar para o empreendedorismo é desenvolver as qualidades que as pessoas devem ter para poderem ser empreendedoras ao longo da sua vida. Portanto, a questão certa não é como é que se nasce, ou se se nasce, como nasce o empreendedor, mas é do que é que nós falamos quando falamos de educação para o empreendedorismo, e é disso que hoje eu gostava então de deixar aqui registado. A educação para o empreendedorismo tem a ver com tudo aquilo que nós possamos fazer para ajudar os nossos jovens a transitar para a vida adulta e a transitar para o mundo do trabalho, vamos ser francos, que nós adultos não conhecemos. O mundo deles vai ser diferente do nosso. Como é que se faz a educação para o empreendedorismo? Através da experiência, aprender fazendo-o com experiência concreta e retirando da experiência aquilo que nos modifica enquanto pessoas o mais precocemente que nos for possível, digamos assim. Quem faz educação para o empreendedorismo? Não é a escola. É a escola, é a família, é a comunidade. Somos todos. Esta tarefa não é uma tarefa de um programa curricular, esta é uma tarefa de toda a sociedade e é assim também que nós olhamos para estes projetos que vamos desenvolvendo. Resumindo, educar para o empreendedorismo é como fazer a mala. Ajudamos a colocar dentro da mala aquilo que faz falta, mas a viagem essa é feita por cada um deles. E nós só podemos desejar que dentro da mala esteja tudo aquilo que lhes faz falta para continuarem as suas próprias viagens ao longo das suas vidas. Fala-se muito de empreendedorismo hoje. Fala-se muito de empreendedorismo. O que nós queremos hoje registrar é que aquilo que fazemos na escola é empreendedorismo e nós queremos continuar a fazer empreendedorismo, mas para nós a alma é o segredo deste nosso negócio. Muito obrigada pela vossa atenção.